Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje uma temperatura super agradável, não tem vento, em torno de 3 ou 4 graus Celsius abaixo de zero. E a gente está fazendo o carregamento do trigo aqui. Mais tarde, quando estiver no caminhão e estiver um pouco mais quieto, um pouco mais silencioso, eu vou explicar um pouco mais para vocês do porquê nós colocamos trigo nesses silos aqui, sendo que são silos menores e tudo mais. Então isso eu vou explicar um pouco mais tarde. Agora eu só vou mostrar para vocês um pouco da operação no geral. Muito gelo pessoal, mas deixa eu subir lá na carreta para mostrar para vocês. Eu tive que desligar e rapidinho eu mexer o caminhão. Então, como aqui tem bastante neve, mesmo que eu limpei grande parte da neve, eu levei com o trator, puxei com a lâmina lá para fora, mesmo assim aqui a gente fez um piseiro. E é muito gelo pessoal, isso aqui é muito gelo. Então, pensa num negócio liso isso aqui. É até bem perigoso de caminhar. E daí muitas vezes quando você quer mexer o caminhão para frente ou para trás, acaba que o caminhão fica patinando. Então tem que ter um cuidado, porque se o caminhão não pega a tração em tempo suficiente, você vai começar a derramar trigo para fora. Então, essa é mais uma das dificuldades de trabalhar no inverno aqui. Para você chegar no silo, vocês conseguem ver quanto de neve que eu tive que mudar. Porque assim estava alto o de neve, então eu tive que fazer essa limpeza para nós conseguiremos chegar no silo. É, e hoje o dia vai ser mais ou menos assim, só fazendo o transporte. Olha só, estou arrancando aqui no gelo e eu estou com o diferencial bloqueado. Eu só fui bem devagarinho tirando o pé da embreagem e com o pé segurando um pouquinho no freio, pessoal. Mínima uma coisa, só para ter certeza de que o caminhão não ia patinar, porque se o caminhão não patina, quer dizer que ele está com tração, então ele sai fora, daí é mais tranquilo. Agora, se o caminhão começou a patinar aí, aí pode parar com tudo. Aí pode, pode abandonar. Eu estou com o diferencial bloqueado. O meu caminhão, pessoal, ele não bloqueia em X. Como vocês sabem, o meu caminhão é truque, mas ele não bloqueia em X. A única coisa que acontece quando eu bato aqui o botão, já vou mostrar para vocês, só deixa eu fechar a lona lá atrás, está fechando já. E esse botão aqui, quando eu bato esse botão, agora eu vou, agora eu desativei, o que acontece? Ele bloqueia entre os diferencials o eixo. Então, assim, eu geralmente só tenho tração em uma roda do eixo do meio, do eixo da frente da tração do cavalo. Então, se eu bato esse botão aqui, daí tem um cardão lá no meio, que ela vai começar a mandar força do eixo da frente para o eixo de trás. Daí eu vou estar com dois eixos traçados. Mas, se uma roda começar a patinar em um eixo de um lado e começar a patinar no outro eixo do outro lado, eu vou estar morto na água. Não tem o que fazer. Não tem para onde correr. Agora, aquele caminhão preto que tínhamos na fazenda, aquele Freightliner preto, aquele coronado, que era um caminhão que gostava muito, gostava demais. Aquele caminhão, quando você batia o botão, ele bloqueava tudo. Ele bloqueava os dois diferencials para trabalhar junto e as quatro rodas. Então, ele só ia em linha reta. Se você estava com ele bloqueado, ele não... Se você tentava virar a volta, ele não ia. Ele só ia em linha reta. Mas, ele era um trator. Ele bloqueava tudo e não tinha onde ele ficava. Onde ele ficava era feio mesmo. Daí era só com um trator para tirar. Agora, essa semana, aqui na quinta-feira, vai ser o Thanksgiving, dia da São de Graças. Um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos. Onde a gente passa o dia todo comendo e não fazendo nada. E assistindo futebol americano. Então, hoje é terça-feira. Vamos trabalhar amanhã, na quarta-feira. Daí, na quinta e na sexta-feira, obviamente, não trabalha. Sexta-feira é a famosa Black Friday. É dia de fazer compra. Daí, o nosso plano é acabar de limpar esses silos hoje e amanhã. E levar os caminhões de volta para a fazenda e tudo mais. Aí, para um feriado mais prolongado. E para um feriadão. Que é muito bom também. Pessoal, por que utilizamos esses silos aí? Sendo que eles são silos pequenos, eles não têm uma capacidade muito grande. Eles têm um sistema de aeração precário. Mas tem, funciona, ajuda muito, principalmente para o trigo. Porque o trigo não requer muito, o trigo não é muito enjoado. Como é um pouco mais longe da fazenda. E nós, esse ano, o nosso trigo produziu muito bem. Então, nós estávamos com muito estoque livre na fazenda. Então, por isso que acabou funcionando muito bem para nós encher esses silos aí. Esses silos, eu vou dizer para vocês que eles devem ter o que? A capacidade de uns 25 mil bushel, 12 mil sacas, mais ou menos. Mais ou menos. Como eu disse, não é uma capacidade muito grande. Mas ajudou bastante. Porque se não fosse isso, teríamos que ter feito silo bolsa. O que fazemos também. Bastante, muito comum. Mas foi mais fácil isso aí. Esses silos não são da fazenda. É de uma fazenda que nós arrendamos. Então, é feito o arrendamento das terras produtivas. E automaticamente, como esses silos estão sem uso, nós podemos usá-los quando precisar. Ou quando a produção for um pouco melhor que nós apertarmos em relação aos silos. Daqui, vamos nos mudar para uma outra fazenda que arrendamos também. E que também tem um outro silo um pouco menor. Que utilizamos esse ano. Esse ano, nós contratamos duas equipes de colheita terceirizada para nos auxiliar. Deixa eu tirar aqui a câmera de mim. Para a frente. Duas equipes de colheita terceirizada para nos auxiliar na colheita. Uma equipe ficou responsável por fazer o enchimento desses silos. Estamos descarregando agora. E a outra equipe ficou responsável por fazer o enchimento dos silos. Aonde nós vamos ir na semana que vem. Fazer a movimentação daquele trigo. Lá eles são um pouco maior. Se não me engano, são 5, 6, até 8 silos. Um pouco maior. Mas são apenas 2 ou 3 que dá para usar. Porque nos outros, esse fazendeiro, ele deixou o trigo por muitos anos. E ele acabou falecendo. Então o trigo está há mais de 20 anos lá. E dá para ver que o trigo apodreceu. Inclusive está escorrendo para fora do silo. Um líquido preto. Bem nojento. E eu acredito que não vale a pena fazer a limpeza para colocar trigo bom lá. Para acabar perdendo por bactérias e tudo mais. Então cuidado no armazenamento. Tem que ter. Armazenamento de grão. Geralmente não é algo muito limpo e sanitário. Então esse grão precisa passar por uma limpeza muito boa antes de ser processado na indústria. Para evitar que tenha problema. Pessoal, falando em armazenamento de grãos. Vocês estão vendo essa casinha aqui. Deixa eu aproximar um pouco aqui. Eles comem o para-brisa sujo, mas é assim mesmo. É uma casinha de madeira. Formato octagonal. Com telhadinho aí em cima. Vocês sabem o que é isso? Isso aí é um silo. Isso mesmo. Exatamente. Isso aí é um silo muito antigo. Esse silo aí pessoal. Eu afirmo para vocês com toda certeza que ele tem mais de 100 anos. E daí o pessoal colocava o produto deles lá por cima. Bem no topo tem uma tampinha. E daí o pessoal armazenava, fazia armazenamento de grãos há muitos anos atrás. Esses silos pequenos que a gente está fazendo agora a limpeza, estamos fazendo a limpeza. Esses silos elas têm tranquilamente entre 50 e 60 anos. Elas foram construídas lá nos anos 60, início dos anos 60. Por isso que elas são silos menores, com um sistema de aeração mais precário. Porém, deixa eu abrir um questionamento aqui para vocês. Em 1960 no Brasil, como era o armazenamento de grão? Quantas propriedades tinham armazenamento de grão? Isso aqui é uma propriedade aqui no fim do mundo nos Estados Unidos. Mas já tinha armazenamento de grão lá nos anos 60. No século passado, os Estados Unidos estavam muito mais que 100 anos na frente do Brasil. Hoje o Brasil na agricultura é um país que se destaca, tem muita tecnologia. As empresas geralmente lançam as tecnologias aqui nos Estados Unidos. E um ou dois anos depois, algumas delas já estão disponíveis no Brasil. Ainda existe uma pequena diferença. Mas é infinitamente menor do que era antigamente. Porém, algo que me interessa muito, que eu gosto muito da história desse lugar aqui, é ver como os fazendeiros, como os americanos, como o cidadão americano já se preocupava em desenvolver tecnologias para facilitar a sua vida. Então, em 1960, a maioria das propriedades, para não dizer todas as fazendinhas pequenininhas aqui, já tinham algum sistema de armazenamento de grãos. Pequeno, nem compara com os armazenamentos de grão que o pessoal está fazendo agora, principalmente as fazendas gigantes lá do Brasil. Mas eles já tinham como garantir uma renda para o ano todo para a sua família, levando em consideração que aqui metade do ano passa nessa brancura toda. Olha só. O outro caminhão já está indo lá fazer o carregamento. É, os pratão! Peterbilt pratão na área! E agora o caminhão vai saindo aqui. Quando eu cheguei aqui, o Gabriel e o Michel estavam acabando de movimentar o trator para o último silo. Daí depois a gente vai ter que voltar lá para fazer a limpeza, para varrer e fazer a limpeza mais fina, digamos assim. Ó, o Michel vai sair aqui. E o Gabriel já está chegando com o outro caminhão. O escape passa bem pertinho lá. Coloca o trator na lenta. Liga a tomada de potência. E agora acelera ele. Agora sobe lá para mil, deixa eu ver. Está difícil eu mostrar aqui para vocês, mas quase 2.000 RPM no motor e 1.000 RPM na tomada de potência. Ó, 1.960, 1.970 e daí lá embaixo na tomada de potência dá 1.000. E aí está carregando. E é mais ou menos assim que vai ser o nosso dia, transportando. Hoje a temperatura vai ficar agradável, vai subir na faixa dos 4, 5 graus Celsius positivo. Então é uma temperatura muito boa, principalmente quando não tem vento. E daí é bom para fazer esse trabalho fora, porque o nosso maior problema aqui, além do frio, que é muito extremo. Então tem dias aí que chega a 20, 30, 40 graus, abaixo de zero ao vento. O vento dificulta bastante, porque ele acaba soprando essa neve. E mesmo que a neve agora acabou formando uma crosta superficial, que está bastante sólida, bastante dura, firme. Mesmo assim pode começar a soprar novamente. Para a semana que vem, para o início da semana a gente vai ter um ou dois dias bons, mas mais para o final da semana vai voltar a ser muito frio e com possibilidade de neve novamente. Então por isso que é bom ter esse serviço aqui tudo pronto. Pessoal, eu gostaria de agradecer novamente a todos vocês que acompanharam mais esse vídeo. Vídeo fazendo a movimentação de grão. Vai ter muito vídeo agora de transporte, limpando o silo, fazendo esse tipo de trabalho. Passando frio, caminhão não pegando, trator não pegando, a bateria morta. É uma briga, é uma batalha, mas é dar uns vídeos bem legal aí durante o inverno. Principalmente que a paisagem é totalmente diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Pessoal, muito obrigado a todos, forte abraço e até a próxima. Valeu! Legenda Adriana Zanotto E aí E aí